Olha, o trabalho pode até dar uma canseira de vez em quando, mas é dele que a gente tira o nosso sustento, certo? Em 2009, o cidadão de Santana, de Parnaíba, teve muitas oportunidades para conseguir empresa. Muita gente já está saindo do ensino médio empregada. A prefeitura fez parcerias com empresas da cidade e conseguiu para os estudantes vagas na plural indústria gráfica e na ML serviços financeiros. Aliás, este ano, várias empresas decidiram se instalar em Santana, de Parnaíba. Para o polo empresarial Tamboré, por exemplo, veio a IFF, que desenvolve aromas e está em mais de 30 países. No polo industrial do Cururukuara, vai se instalar a Marbo, uma gigante da área de logística. Já os pequenos ou micro empresários da cidade passaram o ano inteiro aprendendo mais sobre negócios. Eles assistiram a vários cursos e palestras de graça. Para isso, contaram com o SEBRAE, em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial de Santana, de Parnaíba. É por essas e outras que o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Santana, de Parnaíba, é o que mais encaminhou gente para emprego novo na região oeste da Grande São Paulo. E para continuar atendendo bem a população, a Prefeitura contratou mais servidores municipais em concursos públicos que todo mundo pôde participar. No dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, é lógico que teve festa. Coisa para comemorar é que não falta. É perfeito quando você pode exercer a sua profissão na sua cidade. Para mim foi um orgulho, porque ainda mais que eu vim pela escola, as melhores notas da Prefeitura. E agora esse ano eu estou saindo do terceiro ano, então já sair empregada é muito bom.